Música Sejam todos bem-vindos Para quem não conhece, eu sou o Claudio Constantino, coordenador desse projeto O curso de circuito é feito pela Estação Curta Minas e apresenta em Minas Gerais Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas Letragistas Hoje, além da divulgação do filme da Joana, a gente está aqui em Minas Gerais Comemorando o dia do documentário Esse é o primeiro ano que a gente comemora o dia O dia vai ser sempre 7 de agosto, que é a data de aniversário do nosso patrono Que é o União em São Paulo Música 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 Pequi não tem jeito, arroz que pequi tem jeito.